A tua câmera é essa, é isso. Stênio Pinheiro, Stênio, gerente da regional aqui do Sebrae, gerente regional do Sebrae. Explica um pouco sobre esse evento, é Startup Nordeste, é isso? Isso. O que consiste, como é que ele está estruturado, quem pode participar também? Bom, o Startup Nordeste é uma iniciativa do Sebrae Nacional que visa contemplar todos os novos estados da região Nordeste com esse programa de incentivo à inovação, esse incentivo à criação de novas empresas, principalmente utilizando o conceito de Startups, que são empresas com propostas inovadoras. E esse processo seletivo vai acontecer, vai ser lançado uma edital, vai estar sendo preparada para o lançamento do edital, onde vai contemplar qualquer público, todas as pessoas, sejam empreendedores ou não, com a empresa já atuando, ou ainda apenas ideias de negócio podem ser contempladas e participar desse programa. Qual a periodicidade de inscrição? Começa quando, vai até quando? O edital oficial ainda não foi lançado, mas as inscrições vão até o dia 24 de maio. Então, não há restrição de idade, não precisa ter CNPJ para se inscrever, você precisa apenas ter uma boa ideia de negócio e que seja uma ideia inovadora. O projeto consiste em três etapas, basicamente. Nesse primeiro momento, todas as ideias vão ser submetidas a uma avaliação, vão ser escolhidas 200 ideias a serem pré-aceleradas, que elas vão passar por um processo de capacitação, de acompanhamento, para que essas ideias sejam amadurecidas, e depois passar para um outro filtro, onde vão ficar 100 empresas que vão ser aceleradas. Estou falando esses números em relação ao estado do Maranhão. Então, cada estado vai ter essa mesma quantidade. E ao fim do projeto, serão 20 startups contempladas, onde essas empresas vão receber um incentivo, uma bolsa financeira realmente investida pelo Sebrae, para que elas possam continuar o seu desenvolvimento. Maravilha.